Os caminhos que eu passo A viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas Ela se faz de muralha Protegendo o coração Com ela enfrento saudade Mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É um escudo em meu peito Contra os males da paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços meus Não existe a Deus Que me faça chorar Com a viola em meus braços As dores de alguns fracassos Eu transformo em canção Contra os males da paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços meus Não existe a Deus Que me faça chorar Oh meu Deus de amor e bondade Peço que nos livre do grande tormento A fome e a guerra Estamos rondando e nos direcionando Para o sofrimento Os poderes vão se agigantando E nos arrebanhando Para o desalento No mar da maldade Estamos navegando Para naufragar no esquecimento Somos escravos de drogas A hora que vocês for fazer alguma coisa Mas já acabou Você já ligou para ele? Subestimaram a sabedoria E as torres caíram em chamas na cidade Gritos de socorro Lamento e histeria E o mundo assistia Tantas nulidades A impunidade gera violência E a incompetência gera impunidade Por isso é que estamos pedindo falência Perante os transtornos da humanidade O grito de guerra e o grito da fome Às vezes consome minha inspiração Tantos inocentes perdendo a vida E pedindo comida sem ter proteção Seria, senhor, a grande profecia Que o mestre um dia ditou com razão Se assim seria eu me calaria E só me restaria pedir-lhe perdão Trago no peito uma salta de tão doido Tão cruel, tão atrevida Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites, citações e poesias Noite atenta, gentilha E eu caminava só pra ela E o tanto é triste que esse que ela foi embora Pois até minha viola chora Que saudade dela Eita, hein? Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufro Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufro Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas garras Dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva a minha vida Todo um beco sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufro Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufro Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando A magia da canção Está chorando Tchau, tchau.